Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Call of Dragons. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Roca do Trovão e esse vídeo é um tutorial de como derrotar a Roca do Trovão. E eu vou deixar ele o mais curto possível. É muito simples derrotar a Roca do Trovão, só que todo mundo tem que fazer certo. Porque se um membro faz errado, ele ferra com todo mundo que tá ali dentro da Roca do Trovão. Então é igual os outros berremotes, você tem aqui, você vai entrar com o pessoal e espera todo mundo entrar. Uma coisa que vocês podem fazer, você que é líder de aliança, é o quê? Não deixar todo mundo entrar na Roca do Trovão. Tentar limitar ali pro pessoal que tá no Discord ou pessoal que falar pra você, não, assiste um vídeo da drama. Ou assiste algum vídeo de um gringo, algum vídeo de alguém, explicando como é que faz pra não ferrar o pessoal. Manda e-mail também pro pessoal, porque se uma pessoa faz errado, ferra todo mundo. E a hora que o pessoal vai entrar, é a regra básica dos berremotes. Tem que ir pelas laterais, porque se você passar pelo centro, o bicho vai ativar. E por isso que eu falei pra esperar todo mundo entrar junto. Porque se você fica ali, todo mundo entra e fica esperando, e uma pessoa entra errado, né? Todo mundo ali vai se ferrar, porque às vezes, vai, fui buscar um copo d'água, porque começou daqui 5 minutos, uma pessoa entrou errado, você tem que voltar pra sua cidade, voltar pra recomeçar tudo de novo. Então, se entra todo mundo junto, todo mundo fazendo certinho junto, fica muito mais fácil, não tem que ficar voltando várias vezes com a marcha aqui pra dentro. E por que esse berremote em especial precisa de vídeo? Porque os primeiros berremotes, né? Que foi o que eu falei lá nos primeiros vídeos, eles não tem muita estratégia, né? É bater, 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 até ele cair. A roca-trovão já é um berremote um pouquinho mais estratégico, apelidado carinhosamente de galinha, né? A galinha, ela é um pouquinho mais estratégica, por quê? Você tá vendo que em volta dela é tudo água? Ela é uma roca-trovão. Trovão é eletricidade. Então, no início da batalha, vai começar batendo, segue aquela regra, né? Primeiro vai a infantaria, as tropas de ataque corpo a corpo. E depois, os ataques à distância, você é mago e a arquearia, né? Pra poder bater nela e fazer o máximo de dano que conseguir. Dado momento, ela vai começar a disparar bolas de raio. E todo mundo que tá na água vai começar a levar eletricidade. Mas não é toda a água que ela vai atingir de uma vez só. Tá vendo que tem eletricidade? Tá vendo que tem divisões aqui na água? São quatro compartimentos. Então, por isso que é tão importante que o pessoal esteja no discórdio, ouvindo muito bem as orientações do pessoal. Porque quando ela lançar esses raios, vão aparecer quatro tokens, né? Quatro pedras, uma em cada quadrante desse. E precisa de pelo menos dez pessoas se juntar na pedra. Se não consegue todo mundo coordenar pra ir dez em cada uma, vai todo mundo pra mesma, que pelo menos o pessoal sabe pra onde tá indo. Mas não pode ir pra que tiver com raio. E aí que tá o problema. Por quê? Muita gente vai pra aquela que tá com raio. E tem um segundo problema. Porque pode ser que todo mundo não vá pra aquela que tá com raio, né? Que geralmente são dois quadrantes por vez. E você vai ver qual é o quadrante que vai tá com raio, porque ela vai soltar a bola avisando qual é o quadrante que vai começar a ter eletricidade. Mas também, ao mesmo tempo, vai ter também um pessoal que vai ter um círculo vermelho ao retorno deles, né? Com uma shurikenzinha em cima. Avisando o quê? Que essa pessoa vai explodir. Quem tiver com o círculo vermelho, a tela também começa a piscar vermelho. Qual que é a orientação pra poder ficar mais fácil? Quem tá com o círculo vermelho vem pra terra firme. Porque na terra firme, o pessoal vai tá na água, né? Correndo atrás da pedra. Se você for pra terra firme, você não vai tá sendo eletrocutado. E você não vai matar o resto do pessoal, porque você vai tá longe do pessoal. Ficou vermelho? Ficou com um círculo vermelho ao redor de você? Vai direto pro centro. Ai, drama, não consigo identificar que eu tô com o círculo vermelho. Vai andando de pouquinho em pouquinho, passinho por passinho. Porque daí vai ficar muito claro quem é você e que você tá com o círculo vermelho. Porque se você explodir, você vai levar 3, 4 junto com você nesse negócio aí. E aí não vai dar certo, porque você vai tá explodindo trocentas pessoas. O pessoal vai voltar pra casa, vai ter que reiniciar tudo de novo. E com quem você acha que ele não tá bravo? Com você que não foi lá pro centro. Compensa largar 2, 3, né? Porque geralmente são 2, 3 que ficam ali com o círculo vermelho. Melhor esses 2, 3 não irem pra pedra. Mas o pessoal sobreviver e conseguir fazer o evento todo. Do que esses 2, 3 irem direto pra pedra, matar todo mundo. E ninguém conseguir fazer o evento por conta desses 2, 3. Então, por isso que precisa ser o pessoal que viu o vídeo. O pessoal que tá muito bem coordenado pra poder fazer isso. Passado isso, né? Que daí só vai voltar a poder fazer dano na galinha. Depois que as 4 pedras forem pegas. Então tem que ir todo mundo lá, pegou as pedrinhas, terminou as pedrinhas. Faz dano de novo. Vai passar por esse processo ainda mais uma vez. Lembrando que quando você pega a pedra, você cura. Então, mesmo que você tenha levado uma shurikenizada na fuça. Pode ser que você tenha vida suficiente pra ir pra próxima pedra. E curar um pouco das suas tropas. Então, vai lá pra shuriken, cura. Vai lá, dá pra você dar dano de novo. E aí sim, vai acabar, né? Vai fazer esse processo de eletrificar o campo duas vezes. Tem que prestar muita atenção. Pra não errar nisso. Porque esse é o grande segredo dela. E é o momento em que o jogo começa a ir pro nível mais elevado aí de estratégia. Onde o pessoal precisa começar a entender melhor. Ouvir o que os líderes estão falando. Senão, não vai ser possível fazer o evento. Não é só força bruta. Não adianta ter todos os mais fortes no evento. Porque se mesmo os esforços não fizerem corretamente a estratégia que é pedida. Não vai dar certo o evento. E vocês vão ficar batendo a cabeça. Dando muito em ponta de faca. E não vão conseguir terminar. Às vezes compensa fazer com menos pessoas. Mas com pessoas que sabem o que estão fazendo. Do que tentar encher com 40 pessoas. E 10 dessas pessoas estarem ali sem saber o que estão fazendo. Matarem os outros que sabiam o que estavam fazendo. E não conseguir completar o evento. Então, esse é o vídeo de tutorial. Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. De como faz a roca do trovão. Se gostaram do vídeo, deixem um joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Pra sempre ter vídeos assim, né? De dicas pra vocês. E ativar as notificações pra nunca perder nada que vem aqui pro canal. Vejo vocês num próximo vídeo. Um beijão. E até mais.